O que é que se faz aqui? Fez-se bolo, a gente chama bolo, quer dizer, com farinha de milho. Amassa-se e depois bate-se na pá, como fossem umas pesas, e deita-se carne, um bocadinho de carne, outros deitam sardinhas, quem gostar, e vai ao forno. E o resto da massa faz a broa. Onde é que aprendeu a fazer as bolas? Foi com a minha mãe, em casa. Portanto, é um saber já muito antigo. É, muito antigo, é. Sem um saber antigo, as pessoas de agora gostam muito? Gostam, gostam, mas não fazem. Mas gostam, há pessoas que gostam muito da broa e do bolo, a gente chama o bolo, de 15 em 15 dias, normalmente eu gosto em casa, para casa mesmo. Só para os seus, não vende? Não, não, nunca vendi. E aqui, acha que vai ser uma banca com muito público durante os dias das colheitas? Eu acho que sim, sábado vou vender, se Deus quiser, vou fazer e vou vender, vou estar aqui a fazer bolos e vender broa. Espero bem que eles apareçam, para comprarem. Não, nunca nos ensinou aqui. Tá, tranquilo. Não?